O Fórum Norte Gaúcho do Trigo e Milho, sediado em Getúlio Vargas, no Centro Comunitário Centenário, reuniu cerca de 400 pessoas, entre produtores, acadêmicos, agrônomos, técnicos agrícolas e lideranças. Durante o evento, a Emater Ascara apresentou de forma sucinta a segunda fase do projeto de irrigação do Supera Estiagem. O programa do Governo do Estado é conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e executado pela Emater Ascar. A gerente regional da Emater apresentou os benefícios, valor de subvenção e encaminhamento dos projetos para análise. Além da apresentação da Emater, durante a programação da 11ª edição do evento, foram debatidos temas de mercado, clima e controle de doenças para as culturas de trigo e milho. O Fórum é uma realização do Sindicato Rural, Prefeitura de Getúlio Vargas, Associação Comercial, Industrial de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Alto Uruguai, Emater Ascar e Universidade Unideal.